Geralmente, num processo terapêutico de massagem tântrica, de ejaculação precoce, não seja o caso. Mas o processo de ejaculação precoce é um processo de tirar o foco do pênis, né? Porque a energia tá tão ali no pênis que a gente quer tirar aquela energia. Então, o processo de se tirar a energia do pênis, o foco ali do pênis, é o processo de fazer a sensitive, de levar aquela energia e espalhar pelo corpo. Quando a gente pensa numa relação sexual, o que a sensitive seria algo mais próximo? Seria algo mais próximo das preliminares. Então, você tirar o foco do pênis é você estimular todo o corpo, né? Literalmente, tirar o foco do pênis, estimulando o corpo todo. O que acontece é que as pessoas, geralmente, elas não têm repertório de coisas que podem acontecer nas preliminares, né? Ou estão acostumadas com um padrão de sexo que é um padrão ansioso, né? Um padrão de pressa, de ansiedade pra chegar ao orgasmo. Então, aquele sexo, ele acontece com muita excitação, com muito tesão e pega, pega, pega e mal tocou no corpo, vamos pra penetração, né? Vamos pro pênis. O caminho do Tantra, ele é meio que um caminho contrário desse. Porque essa excitação, esse tesão que normalmente a gente vivencia no sexo, é um tesão que eu chamo de psicolêmico. É um tesão que vem da mente. Então, tem muito erotismo, né? E o Tantra, ele é dissociado desse erotismo. O Tantra, ele é uma experiência de sentir, ele é uma experiência sensorial. E a gente não tá acostumado a sentir, a gente tá acostumado a erotizar na relação sexual. Então, a experiência do sentir, uma experiência sensorial, é uma experiência que ela é sem pressa. Ela é amorosa, ela é carinhosa. E ela não tem aquela expectativa de chegar no orgasmo. E daí que é que a gente se surpreende, né? Porque o fato da gente tirar a ansiedade e ir num ritmo mais lento, de explorar o corpo todo, cada pedacinho, percebendo as sensações de cada pedacinho do corpo, ele vai fazendo com que o seu corpo, ele vai se sensibilizando e vai se carregando de energia. O que vai fazer com que melhore a ereção no homem, que a mulher se aqueça, se lubrifique e vai sentir mais prazer durante a penetração, vai sentir dor e que vai facilitar a qualidade do orgasmo. Porque daí você consegue ter um orgasmo muito mais intenso. Ele demora mais, mas ele tem uma qualidade. Então o caminho pra tirar o foco do pênis é o caminho de explorar o corpo.